Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Estou aqui hoje para vender minha antiga caderneta de poupança. Eu encontrei isso em casa numa gaveta, deve ter uns 87 anos. Descobri que a empresa foi criada no século XIX e agora é a American Express, mas eu não faço ideia de quanto ela vale. Antigamente isso funcionava assim, era como um cofrinho em que você guardava suas moedas. E quando tinha uns 3, 4, 5 dólares, você levava ao banco e abria uma conta poupança. Então isso era uma ferramenta de marketing para fazer as pessoas abrirem poupança. Justamente. Os bancos fazem a mesma coisa hoje, mas agora em vez de ter um cofrinho, você ganha uma toalha, um bichinho de pelúcia ou uma camiseta. É aqui que se coloca o dinheiro, parece que dá para colocar um dólar de prata aqui. Está em bom estado, a gava está boa, está muito bom, claro que está um pouco desgastado. É o que era de se esperar mesmo. Tem a chave disso? Não, não tenho a chave. Acredite ou não, eu acho que essas coisas nem vinham com a chave. Eu acho que você tinha que ir no banco, eles abriam isso para você e falavam sobre a conta enquanto estivesse lá. Tem moeda aqui? Não, acho que não tem dinheiro. Talvez alguém tenha colocado umas notas de 100. O problema é que alguém tentou arrombar a fechadura, deve ter sido algum tromadinho. E o que você quer fazer com isso? Quer vender? Eu gostaria de vender, porque acho que se der de presente, não vão valorizar. Pode fazer uma doação? E quanto você quer por isso? Bom, eu não tenho ideia de quanto vale, então você me diz. Está bem, infelizmente não vale muito. Como assim não vale muito? Posso dar uns 15 dólares por isso. Ah, por esse preço é melhor dar para alguém. Olha, isso aqui é bem comum. Havia centenas de bancos diferentes que usavam esse sistema para fazer as pessoas economizarem dinheiro e abrir uma conta. Eu lamento, não vai sair negócio. Tudo bem, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Volte quando quiser. Isso sempre acontece. As pessoas vêm aqui achando que tem um item que vale um milhão, mas acontece que não vale coisa nenhuma.